Olá, comandante! Vamos ver agora como fazer a decolagem no Cessna 172. São dois tipos, decolagem normal e decolagem curta. Neste vídeo, vamos ver a decolagem normal. Como você já viu no vídeo anterior, solte o parking brake e avance suavemente o throttle para além de mil rotações. Quando a aeronave começar a se movimentar, ajuste o throttle para manter sua rolagem. Conforme já falei em outros vídeos e transmissões ao vivo, ao ingressar na pista, acionamos o transponder em modo Charlie. Aqui no Cessna 172, neste modelo da Air Foil Labs especificamente, ele é representado pela posição Alt. Ao acionar o modo Charlie no transponder, acione também os strobes. Desligue a Taxi Light e ligue a Landing Light. Prossiga para o alinhamento na cabeceira da qual você vai decolar. Apenas relembrando, estamos em Florianópolis e vamos decolar da Uno 4. A decolagem normal no Cessna 172 pode ser feita com flaps up ou na posição de 10 graus. Como essa é uma pista bastante longa e larga para o Cessna 172, farei a decolagem com flaps up. Se houver controlador online, é provável que ele te peça para informar quando alinhado e pronto para decolar. Este será o momento da autorização de decolagem. Faça o cotejamento e inicie a rolagem tão logo seja possível. Mais para frente em nosso treinamento, vamos abordar extensivamente o assunto fraseologia. Não se preocupe quanto a isso agora. O procedimento de decolagem normal no Cessna 172 é o seguinte. Dispare o cronômetro e avance o throttle uniforme e gradativamente até a posição Full Throttle, ou seja, motor a pleno. Por ser uma aeronave muito leve, ela vai começar a dançar sobre a pista em função da ação do vento. Isso é um pouco exagerado aqui no simulador. No real, é algo mais discreto. Ela também vai puxar para a esquerda em função do torque da hélice. Controle a aeronave com os pedais, mantendo-a tanto quanto possível sobre a faixa central. Monitore a velocidade e quando você atingir 60 nós, puxe o manche calma e suficientemente para tirar o Cessna 172 do chão. Na subida inicial, seu alvo é manter a velocidade em torno de 70 nós a 80 nós. A primeira coisa que você acaba descobrindo é que o movimento de cabrar ou de picar é o que te ajuda a alcançar e a manter a velocidade desejada. Por isso, ajuste a atitude de nariz para manter uma velocidade vertical no climb que te permita ficar dentro da velocidade almejada de 70 nós a 80 nós. Ao cruzar 400 pés, fazemos o checklist pós-decolagem, que consiste em desligar a landing light, recolher os flaps se eles estiverem na posição de 10 graus e monitorar os instrumentos de motor para a operação dentro dos respectivos arcos verdes. A 500 pés acima do solo, você já pode se preocupar em executar o trajeto da sua saída conforme o seu planejamento de voo. Controle também sua orientação em relação ao horizonte, mantenha as asas niveladas e procure manter o eixo da pista. Vamos rever essa decolagem sem a minha narração para que você possa assimilar melhor o procedimento. E aí Vamos lá. Vamos lá. No próximo vídeo, vamos simular uma decolagem curta, utilizada, como o nome já diz, em pistas curtas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se tiver dúvidas, elogios, sugestões ou críticas, deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de conhecer o site aviaçãovirtual.com.br, no qual você encontra conteúdos extras para enriquecer o seu aprendizado. Eu sou o Felipe Faria, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.